Uma operação da Polícia Civil prendeu cinco homens suspeitos de praticarem crimes de estelionato em um bairro da zona leste de Presidente Prudente. Com eles, a polícia apreendeu cerca de 70 mil produtos que estavam em um barracão. O bem bolado aqui era enganar os fornecedores. A empresa de fachada servia de base para uma quadrilha de estelionatários. Produtos como alimentos, dos mais variados, bebidas e materiais de higiene e limpeza estavam no barracão. Tudo foi apreendido e será devolvido às vítimas. Os suspeitos agiam como distribuidores. Segundo as investigações, eles tinham tudo regularizado para que ninguém desconfiasse. Adquiriam os produtos com pagamentos falsos. Quando os fornecedores desconfiavam, os criminosos já estavam longe. Nesta operação chamada de Arara, a polícia apreendeu também diversos cheques, dinheiro, equipamentos eletrônicos e documentos. Cinco pessoas foram presas. Algumas já tinham passagem pelo mesmo crime. Eles responderão agora por associação criminosa, crimes contra a ordem tributária e estelionato.